Tem umas travinhas aqui, tem uma travinha aqui, tem uma travinha aqui, tem travinhas por todos os lados. Aí você puxa, vai descolando a travinha, eu não sei se ele é colado ali no reset, acho que não, ele é só encaixado, tem que tomar cuidado para não puxar de igual um ogro e acabar arrancando aquela travinha ali, que aí senão vai ficar solto. Ó, espuma velha, aí você faz o mesmo processo para o outro lado, legal se ele se quebrasse, né? Tirou, bom, o pessoal falou que quando estraga, que ele solta essa parte do fundo com essa parte da frente, né? O pessoal fala que puxa, amarra ele aqui e costura. Se vocês quiserem fazer um serviço de artesanato aí no reset de vocês, vocês podem ficar com duas, eu não vou fazer. Meio que tem uma posição com isso aqui, então agora eu já achei a posição. Enfia, 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 e... Tá porra. Ó, show de bola, vamos para a outra agora. Coloca a primeira parte de cima e vai circundando a parada. É bem simples, mas toma cuidado, né? Porque sempre tem a possibilidade de dar uma merda. O legal é que se ele vai descolando a parte que você já fez, aí você fica com cara de idiota, né? Esse aqui já ficou muito difícil de fazer. Ó. Vamos ver. É, eu acho que a espuma é menor mesmo. É, parece que ela... Sei lá. Acho que eu já estava até gostando dela aberta, né? Deixa o like, comentário, se você achou que esse vídeo ajuda em alguma coisa. E até a próxima. Até a próxima.